Olha, nesse período em que as chuvas começam a cair com maior intensidade, é preciso ficar mais atento com a maneira como o lixo doméstico é tratado. Colocar o saco de lixo para ser recolhido somente no dia em que o caminhão coletor passa e evitar jogar objetos velhos ou entulho em calçadas, podem evitar que algumas regiões fiquem alagadas. Dona Áurea é uma pessoa preocupada com a limpeza. Os cuidados se estendem até na hora de descartar o lixo. Eu coloco dentro da sacola, amarro e tenho que colocar outra sacola. E boto aqui na porta para o carro do lixo levar. E os lixos, que é o mato, que é o da prefeitura, a gente coloca. Como tem aqui na frente, eu coloco para levar. Mas, infelizmente, nem todo mundo é como ela. Encontrar lixo assim a céu aberto em Teresina não é difícil. Além de trazer risco de doenças, nesse período chuvoso ele provoca outros problemas. Durante as nossas fiscalizações na cidade, a gente observa muito que a população ainda persiste em estar descartando seu lixo domiciliar fora do dia da coleta. E colocando fora do dia da coleta, nesse período de chuva, nós temos muitos carreamentos de resíduos para nossas galerias. E com isso causando uma série de problemas como alagamentos. Nessa galeria, no bairro Cristo Reis, zona sul da cidade, encontramos lixo por todo o córrego. O acúmulo desse material obstrui as bocas de boeiros. E a deficiência de drenagem da água da chuva que o município tem fica ainda mais grave. O aviso é bem claro. Mas olha a quantidade de entulho que tem nessa calçada. As pessoas que forem pegas descartando lixo em local impróprio, como este, estão sujeitas a punições. As multas podem variar de R$ 380,00 quando se trata de uma pessoa física e R$ 820,00 quando é uma pessoa jurídica. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação conta com uma coordenação de limpeza pública. Segundo o órgão, 96% da capital é atendida pela coleta da Prefeitura de segunda a sábado, onde as residências contam com o serviço três vezes por semana. Além de coletores fixos, como este, em 35 pontos diferentes de Teresina. Só que todo esse trabalho não traz resultado se a população não colaborar. Tem uma atenção mais redobrada na questão do seu lixo domiciliar. De que forma? Acondicionando os seus resíduos de forma em sacos mais resistentes, dando sempre um nó nesses sacos, para que no momento da coleta esse material não seja rasgado, esses sacos não sejam rasgados.